Bom dia, Pai de Jesus! Meditaremos hoje sobre o zelo bom. Assim vai nos dizer o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, do versículo 24 a 30, onde o Senhor nos propõe a parábola do joio do trigo, que os servos passaram pelo lugar onde havia plantado o trigo e perguntaram ao Senhor, Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? Donde vem, pois, o joio? Disse-lhe ele, foi um inimigo que fez isso. Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse o Senhor. Não arranque o joio, se eu arrancais, tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita e depois ajuntai o joio e queimai-o. Então, nós podemos parar um momento e pensar o que seria esse zelo todo desse servo. Um zelo onde, de uma maneira impaciente, quer logo retirar, destruir aquilo que ele está vendo que não é bom. São Bento vai nos levar a meditar que existem dois tipos de zelo. Aquele zelo que é bom, que é o zelo do cuidado das coisas que o Senhor nos dá. É poder cuidar, porque exatamente foi a divina providência que fez que chegasse até nós. Mas nós não podemos cuidar de tal maneira de um vaso delicado, de forma que, ao esfregá-lo muito, ele se quebre. Não podemos também, da mesma forma, tirar o irmão de perto de nós, porque ele nos incomoda. Não podemos arrancar de todo os pecados que trazemos dentro de nós. Mas devemos, com sabedoria, ter zelo por nossa vida espiritual, ter zelo pelo irmão, ter zelo pelos bens que o Senhor nos concede. Não podemos, a exemplo desse servo que aqui está, apressadamente, querer retirar, arrancar, colocar fora aquilo que ele vê que está prejudicando. Há momentos em que nós precisamos parar um pouco mais do que o normal, do que o comum, para refletir. Talvez chegue esse tempo para você, ou talvez você esteja exatamente nesse tempo, neste momento de meditação. E você possa refletir sobre todos esses bens, esses dons que o Senhor nos dá. E apesar de todas as coisas, você possa parar e recomeçar. A partir delas, e possa também meditar, que é possível, com o Senhor, ter o zelo bom. E parar também, como o Senhor nos diz, que um dia haverá a colheita do trigo. Poder fazer com que o trigo floresça dentro do teu coração. E pelas graças de Nossa Senhora, você possa ser o servo que cultive boas coisas no coração, olhando no seu interior aquilo que verdadeiramente precisa ser arrancado, que é o pecado. Raiz de todo o mal. O egoísmo que faz com que se destrua tantas coisas boas que o Senhor nos concede. E possa, assim, pela intercessão de São Bento, poder ordenar a sua vida para um zelo bom.